Olá meus amados, então hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer um amaciante assim uma base, né, pra você fazer o amaciante, uma base que você vai poder guardar, tá? Maravilhosa! Então nós vamos utilizar meio sabonete desse aqui só Então, amados, nós vamos estar utilizando, ora, a metade de um sabonete francis ou aí da sua preferência vamos estar utilizando aqui uma colher de sopa de emulsificante, aquele emustado pra fazer chantilly de bolo e vamos estar utilizando 200 ml de água, tá? Só até cobrir, não vai nem 200, 100 ml pra nós estar dissolvendo o sabonete, tá? Mas vamos bater ele com mix que está disponível do hel dança dia 2 e depois que não vai, pra nós ir então olha como ficou o sabonete olha nós vamos estar colocando dentro da batedeira funcionando o mousse o emustabe é elucificante marilda pra que tá doida colocar emustificante é uma colher bem cheiona mesmo de sopa tá o emustificante ele serve pra dar uma equitação na roupa tirar aquela fase estática da roupa igual dos cabelos né no no hidratante de cabelo tem o emustificante também vou colocar quatro colheres ele também tem a função umectante que é pra não deixar os cabelos arrepiados no frizz na nossa roupa não é diferente tá tá então amados olha tem que bater até virar esse mousse tá é o mousse mesmo que vai ficar nossa base olha a outra que eu fiz ficou assim o amaciante olha tá desde ontem assim olha não derreteu nem nada assim separou ficou assim maravilhoso e eu quero dizer pra vocês também o que eu fiz que eu estraguei essa aqui ó eu coloquei o vinagre para bater tudo junto com bicarbonato aí virou isso aqui ó essa paçoca não presta pra nada e aí aqui nessa mistura gente eu vou estar adicionando bicarbonato de sódio tá e aí eu vou mexer com a colher mesmo tá você pode mexer com fuê também tá bom vou colocar a gente na geladeira prova da ponto mais rápido tá tinha e aqui está a nossa base gente olha como fica fica igual mesmo aquela base que a gente compra quarta quarta ternária de amônio tá vendo aí eu vou colocar ela dentro desse frasco aqui ó e vou deixar na geladeira por que marisa na geladeira gente tô com muito amaciante eu fiz aqueles outros amaciante e eu tenho mais esse amaciante ali então tô com muito amaciante então não vou fazer aí depois quando eu for usar ela eu faço mostro pra vocês mas no vídeo já vai ter eu fazendo a base com ele tá com essa base quarta quarta ternária aqui de amônia tá ó aí eu vou colocar aqui nesse pote vou guardar porque eu não não vou fazer amaciante agora tá e quando você for fazer o amaciante é bom no final do processo você está colocando umas duas pra cinco litros duas colheres de sal tá que ajuda na conservação mas só que se você for colocar o amaciante ele já tem conservador no amaciante né no caso você for colocar um downy concentrado já vai ter conservante nele então não tem tanta necessidade de você colocar nos meus não coloco mas tem gente que diz que azeda não sei porquê né mas tem Denver deu quase esse fraco aqui de um quilo cheio olha essa essa quantidade de base aqui dá pra você fazer de cinco a seis litros de amaciante tá então amados aqui está nossa base esse aqui eu fiz com aquele amaciante rosas do marrocos Que é o Francis Essa misturinha aqui que eu fiz em um pouco Foi com amaciante fofo, gente Deu super certo Esse sabonete aqui Ele não dá certo com qualquer amaciante Ele afina Essa é uma base que eu fiz Não deu certo, eu bati tudo Junto, vinagre, bicarbonato Virou essa coisa Então aqui nós vamos estar colocando A metade dessa base Para dissolver em 2 litros de água Essa é a metade Gente, da base que eu fiz Para esse amaciante Aí eu não tinha colocado ela na geladeira Nem nada, então ela não abaixou Aquela espuma, nem nada Ficou com toda a espuma Quando você coloca na geladeira Ela dá uma abaixada Ou deixar ela descansar, ela dá uma abaixada na espuma Essa aí Não, assim, tive tempo De deixar ela para abaixar Aquela quantidade de espuma Então por isso que tem bastante quantidade Da base Então eu vou adicionar 2 litros de água fria Mesmo, tá E aí eu vou bater com a colher E vou dar uma batida com o mix também Para dar uma ajuda Para bater mais rápido, né E o mix ajuda a engrossar mais ainda O nosso amaciante E aí eu vou estar acrescentando aqui 100ml de vinagre de álcool Gente, 100ml de vinagre de álcool Para essa quantidade de água É muito Então eu vou deixar descansando E depois eu vou adicionar mais 3 litros de água Que vai dar no total de 5 litros de amaciante E eu vou utilizar também 2 tampinhas de amaciante fofo Só concentrado Porque está muito cheiroso Esse amaciante Gente, ele não divide Não talha Ficou uma maravilha Esse amaciante E as roupas super macia Então assim Essa é a base Que eu consegui fazer Para vocês, tá Então assim Não achei outra forma De fazer Espero que gostem, tá Tdale Tleg T Anyways Tchau Obrigado.